Música Mão no chão, mão no chão Tá suave, parceiro? Ai, caralho Caralho, Estevão E aí, dá um salvinho, dá um salvinho Tudo sob controle Cai faz parte, fala aí, parceiro Cai faz parte Faticou? Estou aprendendo a grau, gurizada Cai, Itel Porra, direta, gravidade Meu Vamos pra casa Toma, mão no chão agora Ah, mão no chão Mão no chão Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Caralho, mano Toma Vamos no chão agora, ó Ó, vamos no chão Vamos no chão Puta, mano Caralho, mano Vai, rapa Vou interromper aqui, mano Mano, você tá curtindo os vídeos, rapaziada Segundo vídeozinho de grau aí, já vai deixando Like, inscrevendo no canal Vamos tirar a perninha agora, hein Ai, caralho Primeiro rola aí, rapaziada Ai, caralho Meru rola aí, rapaziada Toma 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 Me derrubaram aqui, ó Meu Deus do céu Tá bom, tá bom Faz, faz, faz Vou pegar ela Retorna aí, retorna aí, ó Então é isso aí, mano Simbala pra casa Agora não grava Já que a gente não treinou muito A gente não gravou muito lá Todo acidente, mano Eu soltei o acelerador, velho Tô, não Minha perna doendo pra caralho Pra que eu soltei o acelerador, velho Pra que eu soltei o acelerador Ah Ah, relaxa David, cuidado Ela tá sendo da frente, bicho David, David Eu vou indo com ele devagarzinho Dá não, dá não Dá não Pisa não Espera aí Espera aí Espera aí Deixa eu chamar É, vai demorar de sol É, vai demorar de sol Tem que ir embora E aí, irmão? Meu irmão, que merda do caralho, velho David, leva a minha bolsa pra eu levar dele? E aí, irmão, que merda do caralho E aí, irmão, que merda do caralho